Olá pessoal, estão preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre ciências. O nosso assunto de hoje, mais uma vez, é dando continuidade ao assunto que diz muito sobre nós, onde nós vivemos. Nós vamos falar hoje sobre o nosso queridíssimo planeta, o nosso planeta Terra. Então, convido vocês hoje a conhecerem um pouco das características do nosso planeta. Esse planeta que, graças a Deus, é onde nós habitamos e é o único, segundo os cientistas, que é habitável, habitado pelo ser humano. Então, convido vocês hoje a mergulharem um pouquinho mais no nosso planeta e conhecer mais um pouquinho desse conteúdo, que nem sempre a gente tem oportunidade, que ele não está tão ligado diretamente ao nosso cotidiano e aí a gente acaba não aprendendo um pouco mais sobre ele. Mas, antes de tudo, eu vou falar para vocês, né? Fazer a leitura para vocês desse poema de Cora Coralina, que diz o seguinte. O tempo muito me ensinou, ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada. Então, muito bonita, né gente? Essa mensagem que ela traz de otimismo, de coragem. E vamos lá para a nossa aula, né? Como eu falei para vocês, nós estamos encerrando as nossas aulas que falam sobre, que trataram, né? Sobre o planeta, sobre as características, né? Do nosso sistema solar, do universo. Então, já tem algumas aulas que nós estudamos esse tema e para finalizar hoje, essa nossa última aula desse bloco de conteúdos. Hoje nós vamos, né? Fechar esse conteúdo falando sobre algumas características sobre o nosso planeta, o nosso planeta Terra, né? Nós sabemos que ele é até hoje o único planeta habitado por seres humanos e outras características, né? Que os cientistas, eles conseguiram descobrir sobre o planeta através de suas pesquisas, seus estudos, né? Sobre também a partir de monitoramento que é feito no espaço para poder chegar até vocês essa informação, né? Para poder descobrir, ter essas informações para vocês. Através de alguns satélites que são colocados, né? No espaço para poder fazer essa pesquisa e chegar a esses, essas características que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, nós já aprendemos muito sobre o planeta, né? E hoje a gente finaliza conhecendo um pouco sobre ele. Então, o planeta Terra, ele é um dos planetas que fazem parte do sistema solar. Na aula passada nós mostramos para vocês, né? Alguns planetas do sistema solar. Marte, Urano, Saturno, Plutão, entre outros. E o planeta Terra, né? Ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos. Imagine, gente, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? A formação desse planeta, né? A formação desse planeta, ele se deu há bilhões de anos e ainda continua em transformação, né? Assim como a existência da vida aqui também. Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. Eu não vou trabalhar com vocês essa teoria. Nós trabalhamos na aula passada com a teoria do Big Bang e a gente conhecer um pouco da formação do universo, da teoria que explica a formação do universo. E essa teoria, né? Da nebulosa solar, eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada aí na internet ou com os professores de vocês para aprofundar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos trabalhar hoje com essas características do planeta. planeta. Então, o planeta Terra, ele também é conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água. Tem cerca, gente, de 70% da sua superfície coberta de água. Então, será que não dá para a gente modificar o nome e chamar planeta água? Porque a gente chama de planeta Terra, mas 70% dessa superfície coberta de água. Então, nada mais justo do que chamar planeta água, não é? A existência dessa substância em seu estado líquido, justamente, né? A presença do oxigênio e a capacidade, juntamente, a presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas. Então, nós temos aí, olha só, água, né? Temos aí substância em seu estado líquido, que é a água. Temos a presença de oxigênio e essa capacidade de transformar o gás carbônico, né? Então, faz com que a Terra, ele seja, tenha essas características muito peculiares, características únicas, que não são encontradas em outros planetas, né? O planeta Terra, ele é considerado telúrico, ou seja, ele é considerado, gente, rochoso. Sua estrutura interna, ela é dividida em crosta, que a gente vai ver mais à frente. Nós temos aqui, olha, essa imagem, para que vocês percebam, olha, O planeta Terra aqui, ele é dividido em crosta, manto e o seu núcleo. Sua estrutura externa, né? Aqui é a estrutura interna do planeta. E a estrutura externa é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A gente vai conhecer um pouquinho desses nomes, eu vou mostrar para vocês, né? Algumas características e explicar para vocês o que é uma crosta terrestre, o que é um manto, o que é um núcleo, o que é uma antroposfera, tá? Então, esses nomes que eu acabo de falar para vocês, a gente vai ver, tá bom? A Terra, gente, é um dos oito planetas que compõem o sistema solar, localizado na Via Láctea. Lembra que na aula passada eu falei sobre a Via Láctea, que é onde nós moramos, é onde nós habitamos, é onde nosso planeta fica? Então, é considerado a maior em diâmetro e densidade dentre os planetas rochosos. Então, assim, tem outras características para os outros planetas e aqui nós temos também, junto ao planeta Terra, nós temos também outros planetas com características semelhantes em relação a ser rochoso, né? Então, nós temos o Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, são planetas rochosos e o planeta Terra, ele é considerado maior também em diâmetro e em densidade. Então, ele é maior do que Mercúrio, Vênus e Marte. E aqui eu apresento para vocês as camadas da Terra, olha só. Aqui nós temos as camadas internas, o núcleo, o manto, a crosta e aqui fora a atmosfera, né? Mas aqui dentro nós temos o manto, o núcleo e a costa. Então, vamos aprender um pouquinho sobre cada um dessas partes, dessa divisão do planeta. Olha nessa imagem que bonita. Nessa imagem dá para a gente perceber o planeta Terra por dentro, a sua formação interna, tá vendo? Aí aqui nós temos o centro, o manto e a crosta terrestre. O que é considerado crosta terrestre, né? A litosseira ou a crosta terrestre é a parte mais externa da Terra. É uma camada rochosa que varia de espessura nas regiões montanhosas e nas grandes profundidades marinhas, formadas pela crosta terrestre e também oceânica e pela parte externa do manto. Então, toda essa parte aqui, ó, a gente pode perceber aqui que essa parte que corresponde à crosta terrestre, nós temos a crosta oceânica, né? É toda essa parte rochosa, toda essa camada rochosa. Então, nós temos aqui a parte da crosta oceânica, da crosta continental, né? E percebemos aqui, através dessa imagem, por que a gente diz que ela é uma camada rochosa, porque ela é formada por essa característica de ter rochas, né? Então, nós temos aqui também, né? Mais algumas características da crosta terrestre, né? Que é a menor, uma das menores, né? Das estruturas do nosso planeta. É a menor, por que? Além, ela ocupa o espaço menor. Olha ela aqui. Olha só, nós temos aqui o núcleo, né? Núcleo externo, o manto e a crosta. A crosta é essa parte rochosa aqui, ó. Tá vendo? Essa parte marronzinha aqui que eu tô passando o mouse, mostrando pra vocês. Essa é a crosta. Mas ela, apesar de ser, né? A menor estrutura do nosso planeta, ela é uma das mais importantes para as atividades dos seres humanos. Pois é, a nossa superfície. Pois é, onde a gente pisa, onde a gente constrói as nossas casas. É nessa estrutura aqui, ó, da crosta. A crosta é composta por rochas leves, com predomínio dos minerais silício, magnésio e alumínio. Então, aqui a gente pode perceber que nós temos camadas mais grossas, maiores do que a crosta. Porém, ela é uma das mais importantes, embora seja menor, né? Ela é mais importante, porque serve de apoio para as atividades humanas. Temos também o manto. O manto, gente, é essa outra área aqui, que tá em laranja, tá vendo? Tá em laranja, na imagem. Tem profundidade que vão de 30 quilômetros abaixo da superfície até 2.900 quilômetros. As temperaturas internas podem alcançar 2.000 graus. Situação que gera, né, o derretimento de rochas e dá origem ao magma. A composição do manto inferior é mais líquida por conta das temperaturas maiores. Já no manto superior, o magma já é mais pastoso. Abaixo do manto encontra-se a outra descontinuidade. Sua forma permanente é o estado líquido, com temperaturas maiores do que as encontradas no manto. E agora, né, nós temos aqui o núcleo. Olha só. Não se sabe exatamente qual é a composição do núcleo da Terra, mas há indícios de que ele seja formado por uma liga composta de níquel e ferro, o que gera uma alta densidade. O núcleo da Terra pode ser dividido em duas partes, o núcleo externo e o interno. O externo se encontra no estado líquido, enquanto o núcleo interno é sólido por conta da pressão interna que o planeta faz sobre ele. Então, essa parte interna, ó, é a última parte do nosso planeta. E embora não se tenham tantas informações, né, informações suficientes sobre essa parte, o que se sabe é que o núcleo interno é mais sólido por conta da pressão de todo o planeta sobre essa parte. E aqui, gente, olha só, além das camadas internas, né, eu apresentei para vocês as camadas internas. Aqui é o nosso planeta, o que está dentro do planeta e aqui é a camada externa, né, o que está fora. O que diz respeito à parte externa do planeta, há também uma classificação de sua estrutura. Então, nós temos aqui, ó, litrosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera. Vamos conhecer um pouquinho da nossa atmosfera? Corresponde a uma camada gasosa, ou seja, gases, né, que envolve todo o planeta Terra. Ela é formada por gases mantidos pela gravidade. Então, a gravidade faz com que os gases, eles ficam, né, mantendo essa característica. Eles ficam ali mantidos pela gravidade, envolvendo o planeta Terra. Ela é formada por gases, e aí o que é que acontece? Vamos ver, né, qual é a função desses gases que ficam em volta, né, do planeta. Por que que ele serve? Qual é a função dele? Então, a principal função é proteger o nosso planeta da radiação solar emitida, né, filtrando-se até manter a temperatura média da Terra, fazendo com que não haja grande amplitude térmica. A atmosfera também impede que a Terra seja tingida por fragmentos rochosos. Essa camada possui a divisão das subcamadas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, gente, é como se fosse uma camada protetora, né, contra, além, né, dos raios, né, eles atingirem a Terra com uma temperatura maior, ele também, né, protege contra alguns fragmentos que possam estar causando grandes danos ao nosso planeta. Então, como eu falei na aula passada, né, desses elementos que entram na superfície, né, como ele barra, como essa camada, ela protege, inclusive dos raios, né, mais fortes do Sol. E a gente sabe que com o problema da poluição, essa atmosfera, ela vem sofrendo muito. Então, a gente tem, né, um grande problema ambiental que todos os países discutem e procuram soluções para manter, né, mais preservada possível a nossa atmosfera, porque ela é de suma importância para o nosso planeta. Temos também a atmosfera, né, aqui são as camadas que estão, que compõem a atmosfera, olha só. Essas camadas aqui, a gente vê mais ou menos o que é possível fazer, né, nessas camadas. Olha só, nós temos aqui a primeira camada, onde tem avião, balão, onde é possível estar fazendo, né, essa locomoção nesse espaço. Então, nós temos aqui a troposfera, um pouco mais acima, nós temos a estratosfera, a mesosfera, termosfera, exosfera. São as camadas que estão protegendo, é uma camada gasosa que está protegendo nosso planeta Terra. A hidrosfera, que é essa daqui, olha só. Aqui, essa camada, né, corresponde à camada que compreende os corpos híbridos do planeta Terra. Olha só ela aqui, tá vendo? Então, abrange não só os oceanos, mas também os mares, os rios, os lagos, né, e as águas subterrâneas. Então, tudo que envolve, né, tudo que abrange essa parte líquida dos oceanos, mar, rio, lagoa, é chamado de hidrosfera. Nós temos também a biosfera, que é um conjunto de ecossistemas que compreendem a Terra, basicamente de respeito aos grupos de seres vivos que habitam. Esses ecossistemas encontram-se desde os pontos mais elevados do planeta até as partes, né, profundas do oceano. A litosfera, que é essa aqui, olha, perto das montanhas, a litosfera é a parte mais externa da Terra. É uma camada rochosa que varia de espessura nas regiões montanhosas e também nas grandes profundidades marinhas, formada pela crosta, né, a crosta terrestre e oceânica, e pela, né, também parte externa do manto, que a gente viu, né, um pouco antes. E agora eu quero passar pra vocês um vídeo, né, depois da gente conhecer um pouco das partes do nosso planeta, conhecer um pouco das divisões do nosso planeta, depois eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais esse conhecimento, estudassem as características, né, de forma mais aprofundada, as características aqui, ó, da camada externa da Terra. Também conhecesse um pouco mais das camadas internas, fizesse uma pesquisa, tentassem fazer uma maquete, né, construindo essas partes internas e externas do nosso planeta, entendendo, né, o que cada uma delas representa e qual a sua importância, tá, gente? Eu vou passar um vídeo pra vocês, pra que a gente possa se despedir da nossa aula de hoje, e eu gostaria que vocês continuassem estudando esse assunto, é um assunto muito interessante, que vocês continuassem fazendo pesquisas, porque, afinal de contas, a área de ciência, né, essa disciplina, ela nem sempre é tão explorada, tão explorada com tanta qualidade, e muitos conteúdos desse, a gente, né, passa percebido e a gente não estuda muito bem, porque a gente não percebe como esse conhecimento no nosso dia a dia a gente pode utilizar. Mas é interessante a gente saber, a gente conhecer, né, e perceber as diferenças e entender o nosso planeta Terra, todos os conhecimentos que envolvem o planeta Terra, né, é onde nós habitamos, é onde nós sobrevivemos, então, pra que vocês possam se estimular a estudar um pouco mais, né, coloquem na internet ou nas discussões na sala de aula, pra conhecer um pouco das camadas da Terra, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês, mas antes eu vou deixar esse vídeo pra que a gente... E se ninguém... É... pra que a gente pare um pouquinho, né, a nossa demanda... E se ninguém... E refleta um pouquinho sobre algumas questões importantes na vida. Ninguém me der força, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, e se eu não ficar de pé, se eu voltar a cair, se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer eu pensar em desistir. E se quando eu cair, ninguém me estender a mão, e se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida, e se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida, e se esse tal futuro for pior do que o presente, e se for melhor parar do que caminhar pra frente, e se o amor for dor, e se todo sonhador não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco. E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar. Se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar, e se ninguém me abraçar na hora da agonia, e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, um piedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o se foi meu algóis, e se eu pudesse voltar, se o se fosse diferente, se eu dissesse pra mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça, se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia, se ame e seja amor, se apaixone por favor, se queira e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite, desassossegue, e se acalme também, se olhe, se valorize, e se permita errar, se dê de presente a chance de pelo menos tentar, se o se for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Que vocês utilizem essa mensagem pra se renovar as forças, pra se renovar a coragem, né, e a não desistir de estudar, a não desistir de buscar conhecimentos, né, que a gente reflita sobre qual o sentido que nós queremos dar à nossa vida, e o que a gente precisa buscar, né, pra continuar estudando e realizando esse sonho tão grande que eu sei que vocês têm, de aprender, de conquistar, né, um trabalho, de conquistar uma graduação, né, de conquistar uma profissão, tudo isso através do estudo. Então, gente, esse vídeo, né, é pra que vocês possam não desanimar, pra que vocês possam se renovar, renovar a vontade de estudar, continuar assistindo as nossas aulas, continuar pesquisando, continuar levando sugestões de temas pra discutir a partir dos nossos vídeos, a partir da nossa videoaula que vocês possam estar levando temas pra discutir na escola, pra conversar na escola, e pra criar oportunidades pra vocês, tá bom? Eu me despeço de vocês hoje, vou deixar um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê, gente, na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido a formação do nosso universo, foram esses temas que nós trabalhamos, né, durante esse período, trabalhamos temas relacionados ao planeta, ao universo, a formação do nosso universo, e espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento nas aulas, tá bom? Tchau, tchau, gente, e até mais! Tchau, tchau!